E Cabo Verde quer criar uma zona de livre circulação no espaço da Macaronésia, composta pelos arquipélagos de Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, uma medida que vai dinamizar a economia de uma região que tem o turismo como um dos motores da sua economia. O Primeiro-Ministro garantiu que, do lado de Cabo Verde, já foram concretizados passos importantes. Recordo que Cabo Verde está em negociações com a União Europeia para a abolição dos vistos a cidadãos da União Europeia e da Grã-Bretanha, uma medida que entrará em vigor em 2019. A intenção final de Cabo Verde é ter um acordo de livre circulação de cidadãos cabo-verdenos para a União Europeia. No domingo, a representante da União Europeia no nosso país considerou que a isenção total de vistos entre a Europa e Cabo Verde é um objetivo comum, mas ressaltou que há muito caminho a percorrer até à conclusão de um acordo.